O que que coloca a diversidade sexual vai abordar as principais questões dessa área e também é Educação em Políticas Públicas, com práticas de ações e pesquisas do nosso convidado, José Cleudo Gomes. Mestre em Educação pela Universidade Federal da Paraíba, especialista em Gestão Pública Municipal, também pela UFPB e graduado em Pedagogia na mesma universidade, o professor desenvolve atividades no campo do ensino e pesquisa, focalizando os seguintes temas, Educação em Direitos Humanos, Formação Docente, Direitos Humanos, Gênero e Diversidade Sexual, Políticas Educacionais, Ação Afirmativa, Cidadania e Participação. Cleudo tem experiência em assessoria pedagógica a organizações não governamentais e instituições educacionais. É professor do curso de Licenciatura em Pedagogia da Universidade Federal da Paraíba, no Campus 3, pesquisador do Núcleo de Cidadania e Direitos Humanos da UFPB e do Grupo de Estudos e Pesquisas de Pedagogia de Paulo Freire. Professor, muito obrigada por aceitar o convite e estar aqui presente o Guido Colóquio da Turma de Jornalismo e Cidadania do curso de Jornalismo. Gostaria de saber qual a importância da discussão e problematização das representações culturais associadas ao sujeito homossexual, nas instâncias sociais e especialmente no ambiente escolar. Então, bom dia. Primeiro, gostaria de agradecer ao convite ao professor Carmelo Rinaldo e à turma de jornalismo da UFPB, para a gente ter mais uma oportunidade de estar dialogando com a comunidade acadêmica sobre essa temática da diversidade sexual. Um tema atual, pertinente, não só para a educação, mas todos os cursos de formação de nossa instituição. Eu acredito que a importância de a gente estar discutindo diversidade sexual hoje em todos os ambientes sociais é que a gente tem variações de sexualidade. A gente precisa entender que a gente não tem apenas o padrão heteronormativo e a heterossexualidade com uma sexualidade determinante e única de nossa sociedade. A gente tem outras variações que são possíveis, que vão desde as homossexualidades, as bissexualidades e as heterossexualidades. E vejam que eu estou falando exatamente no plural, porque entre os iguais há também diferenças. E, mais do que nunca, discutir estas sexualidades na escola é uma necessidade da ruptura do preconceito e também desses modelos que estão postos. A escola, infelizmente, trabalha com a lógica e com a base, com a matriz heteronormativa, que todos são héteros e que todas as famílias são nucleares. E hoje, quando a gente chega na escola, a gente não tem só essa família nuclear. A gente vai ter famílias homoafetivas, vamos ter crianças adotadas por casais homossexuais, vamos ter também crianças que são criadas com avós, crianças que são criadas com filhos, crianças que, inclusive, talvez não tenham pais e nem mães, mas a escola continua trabalhando numa perspectiva de uma família tradicional. E aí, a importância de discutir esta temática na escola é porque a gente tem outras possibilidades de satisfatório.